Olá, você sabia que é de Brasília o único corredor brasileiro com medalha de ouro numa Olimpíada? Pois é, é o Joaquim Cruz. Ele nasceu em Taguatinga e em 1984 alcançou esse grande feito nos 800 metros das Olimpíadas de Los Angeles. Muito mais que um campeão das pistas, o esporte fez o Joaquim um grande cidadão, um campeão da vida. Ele é a prova viva do poder de transformação da corrida. Por isso, ele criou o Instituto Joaquim Cruz, que já atendeu mais de 15 mil pessoas no DF e no Brasil. Muito mais do que corredores campeões, o Instituto ajuda na formação de verdadeiros cidadãos, construindo uma sociedade mais saudável, menos violenta, com jovens longe das ruas e das drogas. Mas por conta da restrição orçamentária dos últimos apoiadores, todo esse trabalho está comprometido. Em 2019, o Instituto precisará de 400 mil reais para manter suas atividades mínimas de atendimento aos jovens e adolescentes. Nós, do Corrida Perfeita, acreditamos muito no projeto e damos apoio à campanha de arrecadação desse valor. A nossa doação já foi feita e a gente convida você a fazer a sua também. Vamos ajudar a construir um Distrito Federal e até mesmo um Brasil mais saudável e seguro. Você pode participar com apenas 10 reais e ainda vai ganhar presentes bem bacanas no Instituto. Participe! Não vamos esperar que a solução venha apenas do governo. Com um pouquinho de cada um, a gente pode fazer muito. Acesse agora o site da campanha no Clicante e faça sua contribuição. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e escolher o valor da sua doação e o seu presente. Bora lá colaborar? Tchau!